Na noite de ontem, a Câmara Municipal de Aquidauana realizou a sua sessão ordinária no plenário Estevam Alves Correia. Durante a sessão em plenário, os vereadores de Aquidauana apresentaram resultados positivos das reuniões que tiveram com deputados e senadores de Mato Grosso do Sul em Brasília. Em vários gabinetes que nós fomos, tivemos boas expectativas de investimento para a nossa cidade. E dos povos originários, foi uma pauta que a gente levou muito importante para o nosso secretário executivo dos povos originários. Eu que represento uma comunidade indígena, tal na IPEG, levei ao conhecimento as nossas dificuldades, principalmente que eles enfrentamos na saúde. Entre outras iniciativas, eles também defenderam investimentos no turismo em Camisão e Piraputanga. Nós fizemos dois ofícios acreditando em que o turismo precisa ser alavancado aqui na nossa cidade. Nós temos aqui a Estrada Parque, que pode ser o corredor do turismo aqui da nossa cidade, Aquidauana, pelas belezas naturais aqui de Piraputanga, de Camisão. Nós pedimos aqui réplicas gigantes de animais, símbolo do Pantanal e pedimos também o sonhado teleférico aqui. Com certeza vai alavancar o turismo na nossa região e ser um destaque estadual e até mesmo nacional. Música Música